Olá, meninas! Olá, meninas! Olá, meninas! Olá, meninas! Olá, meninas! O que é este senhor? 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 Agora, agora... O que é este senhor? Já se não lembra? Sabe o quê? O senhor está sentado. Dá-me licença, que o alfante. Olhe lá agora, meninas! Não é para mim, é que vem o senhor. O que é? Não é para mim, não é para mim. Então olhe lá para aqui, meninas! Quem será? Quero-me ajuda! Ah, venha lá e um belo abraço! Ah, meninas! Até foi sempre a noite isso! Olha, então o senhor conheceu-me lá... Até o senhor conheceu-me logo! Até ele lhe dava... Ele era empregado lá na câmara, porque ele andava com um grupo de homens, era a capacidade lá... Fazer as ruas... Tchau! E aí... Tchau! Tchau! Tchau!